Fala aí pessoal, estamos de volta porque tem novidade no São Paulo, dia agitadíssimo no São Paulo nessa terça-feira. Daniel Alves falou, primeiro jogador a falar, a dar uma entrevista após o vexame catastrófico do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Mirasol. Dirigentes haviam falado anteriormente, o Pássaro, o Raí, com declarações meio protocolares. Agora o Daniel Alves vem a público, fala, é um jogador normalmente muito falante, criticou a diretoria, criticou o departamento de marketing do São Paulo. Mas não é só isso que aconteceu no São Paulo hoje não, temos novidades aí e o Arnaldo vai falar. O Pato será barrado no time do São Paulo, o Arnaldo tem essa informação e vai falar para a gente. Eu peço que você assine o canal, aperte o sininho para ficar ligado em todas as notificações do que a gente vem postando. Agora Arnaldo, fala aí, e a entrevista do Daniel Alves? Conta para nós. Fala aí Tironi, por essa entrevista do Daniel Alves repercutiu demais, ele falou sobre tudo. Primeiro, eu acho o seguinte Tironi, foi o cara que falou para vários jornalistas, respondeu todas as perguntas, não foram perguntas selecionadas não. Colocaram lá um montão de jornalistas e foi sabatinado, e pau, e pau. E o Daniel Alves foi respondendo tudo o que perguntavam. De fato, como você falou, você citou coisas importantes, acabou espinafrando todo mundo, um monte de gente, mais do comando do que propriamente do time, os seus companheiros e treinador. Motou um pouco de soberba ao jeito dele e tal, estão dizendo, ah, está achando que é maior que o clube. Eu não sei se é maior que o clube, mas no São Paulo atual, ninguém é maior do que ele, tão importante que ele. Duas coisas me chamaram a atenção. Quando ele fala que, perguntado sobre uma possível ida para o Flamengo, ele diz textualmente, eu não vou jogar em nenhum clube brasileiro que não for o São Paulo. Até no Bahia, que eu tinha cogitado em encerrar minha carreira, a torcida foi contra, então eu estou fora. Eu só jogo no futebol brasileiro no São Paulo. Agora eu vou falar para você a outra coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção foi defender com unhas e dentes, sem falar muito no nome, mas defender o princípio, o estilo de jogo, defender o Fernando Diniz. Quer dizer que eles estão ali para, o que motiva ele no São Paulo, não é o salário, não é a pressão, não é o jejum de tiso, mas o tipo de jogo, o que o São Paulo está tentando fazer, e ali, entre parênteses, tem um negócio do Fernando Diniz. Foi a maior defesa do Fernando Diniz, depois do Vechampo, o Mirassol. Nós que damos espinafrando o Fernando Diniz, e eu acho que ele não tem defesa alguma, de fato, chega, o Daniel Alves, de novo, mostrou que ele é o principal fiador do Fernando Diniz no comando do São Paulo. Desde a indicação lá atrás até esse momento. É o jogador fundamental, é o jogador que defende todas as ideias desse tipo de jogo. Então, enquanto tiver o Daniel Alves lá, vai ser difícil sair o Diniz. O que você achou, Tironi? Também não acha que o Daniel Alves é quem, de fato, está bancando o Diniz no São Paulo agora? Muito mais que o Leco, mais que o Raí, mais que o Passa. Não é o Daniel Alves? Bom, eu acho que é o seguinte, a entrevista é legal, ela faz barulho, porque o Daniel Alves faz críticas, de certa forma, à diretoria do São Paulo, ao departamento de marketing, prega a união, prega um monte de coisas. Mas acho que nesse bolo todo do que o Daniel Alves falou, eu acho que o torcedor esperava uma, no mínimo, um pedido de desculpas mais forte sobre o que os jogadores e o que o comando técnico não fez. Porque, no fim das contas, diante de tudo que o Daniel Alves falou, quem menos foi criticado foi, talvez, uma das figuras mais fragilizadas do elenco, que é justamente o técnico Fernando Diniz, pelo trabalho que vem fazendo. A torcida não quer mais o Fernando Diniz, embora ele tenha sido mantido no cargo. E aí o Daniel Alves não fala sobre, não faz uma meia-culpa do que os jogadores e o técnico vêm fazendo. No fim das contas, ele fortalece o Fernando Diniz. Mas sobrou, na verdade, nessa história toda, aquilo que eu falei no começo do vídeo e o que o Arnaldo vai falar agora, sobre o Pato. O Pato sai do time. Quem entra, Arnaldo? Bom, tirando essa história, é boa. Eu sou viciado em prestar atenção naquelas fotos oficiais de treino, sabe? Quem estava com colete de calcouro, quem jogou com aquele outro colete, quem estava sem camisa, quem estava com camisa. E as fotos dos últimos treinos do São Paulo me revelaram a ausência do Pato, do time titular. Então, ele estava com um colete, o Daniel Alves estava com outro colete. Ele estava para lá, os outros estavam para cá. E aí eu concluí que ele não vai jogar, que ele foi barrado. Apurei, apurei, apurei. Ele está barrado, não joga contra o Goiás no próximo domingo. Talvez não seja essa a única alteração, mas essa está certa. O Pato não joga e quem está treinando no lugar dele é o Lisieiro. O Fernando Diniz vai jogar, em princípio, com três homens no meio de campo. Tietê, Daniel Alves e Lisieiro tira o Pato e Pablo será o único centroavante. É a primeira alteração pós-vexame. Podem rolar outras alterações, mas essa é certa. O Pato barrado. E aí, está certo ou não, Diniz? Você barraria o Pato? Aproveita, assina o canal, acione o sininho, dê o seu pitaco. Durante a semana tem muito mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.